Sim, sim, sim. Paz e bem. Gostaria de convidar a todos para assistir um vídeo feito pelo Frei Kleber, que vai falar um pouco sobre o despertar da vocação. Vamos acompanhar, então, no telão. Deixa que o mundo siga pela sua estrada. Deixa que o homem retorne à sua casa. A vocação não é um caminho feito para pessoas perfeitas. A vocação não é um caminho feito para pessoas que já estão acabadas. É para pessoas que amam e que têm 0,1% de fé. Vem e segue-me, tu. Vem e segue-me, deixa que o barco abra as velas ao vento. Eu demorei muito tempo para chegar até aqui. Foi uma caminhada de mais ou menos oito anos. Demorei oito anos para chegar até aqui. Durante todo esse caminho, eu sempre busquei nunca perder de vista o meu ponto de partida. Eu sou muito grato a ele. E um dos pontos principais do meu ponto de partida foi um encontro e uma fala que eu ouvi lá em 2008. É necessário apenas duas coisas para fazer realmente a experiência de uma vocação. Ter 50% mais 0,1. 50% de vontade e 0,1 de fé. Esse foi talvez um dos grandes ensinamentos que eu aprendi. Não é preciso ter uma certeza plena. Porque esse 0,1 é a fé necessária que Deus precisa para se revelar na nossa vida. Uma nova estrada E por essa estrada Vai, vai E não te botes para trás E não te botes para trás 0,1% Foi preciso para que Deus me trouxesse aqui e me fizesse muito feliz Durante todo esse caminho Durante essa caminhada de oito anos Eu realmente pude viver na minha vida aquilo que eu escolhi por meu lema Não haja no mundo, irmão, que pecar O quanto puder pecar Que após ter visto os teus olhos Não sinta misericórdia Eu senti isso na minha vida Durante esses oito anos Tropecei diversas vezes Mas através da minha história eu consigo dizer assim A vocação não é um caminho feito para pessoas perfeitas A vocação não é um caminho feito para pessoas que já estão acabadas É para pessoas que amam E que tem 0,1% de fé Isso já é o suficiente para Deus Eu aprendi Das tantas coisas que eu aprendi Uma delas no meu encontro vocacional Que foi uma das frases fortes Lançai as redes para águas mais profundas Eu sempre pensei muito nessa frase Ela sempre me questionou bastante Só que hoje eu percebo Que Deus não me chamou para fazer alguma coisa Deus me chamou para ser Ser um religioso Para ser uma pessoa consagrada a Ele Lançar as redes em primeiro lugar Não é uma atitude que se joga para fora Mas sim uma atitude que se joga para dentro Primeiro de tudo Deus jogou as redes para o profundo de mim mesmo E lá eu me encontrei Lá eu encontrei Deus E hoje eu sou muito feliz Se fosse para deixar uma frase A frase que eu deixaria seria essa Vem, experimenta comigo Faça a experiência de ter 0,1% de fé De simplesmente colocar o pé a caminho Isso é tudo que Deus precisa Obrigado Paz e bem E não te voltes para trás E não te voltes para trás Faze bem, irmão Paz e bem Me dê a sua mão A paz de Cristo Venha já Encher seu coração Paz e bem Paz e bem Paz e bem Me dê a sua mão A paz de Cristo Venha já Encher seu coração Deus dá esperança Pela fé que me tem Paz e bem Paz e bem Paz e bem Dê a sua mão Me dê a sua mão A paz de Cristo Venha já Encher seu coração Encher seu coração Encher seu coração Irmãos e irmãs, paz e bem. Paz e bem. Esta celebração está sendo transmitida pela rádio Inconfidência e pela internet, através do Facebook. Nossa comunidade continua em festa. Estamos no quarto dia da nossa novena em louvor a São Francisco de Assis. Os setores 4 e 9, a quarta etapa da catequese e o grupo de canto Raio de Luz, acolhem todos vocês com muito carinho. Com o tema, Senhor, o que queres que eu faça? Na novena de hoje, vamos refletir sobre a importância da comunidade no apoio à vocação, em especial a vocação dos jovens. A frase da oração de hoje é, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ter fé significa acreditar, especialmente nos momentos em que as sombras da dúvida surgem em nosso horizonte. E Deus nos dá o caminho, enviando-nos seu Filho Jesus. Ele é a palavra viva que o Pai nos enviou. Nele, encontramos o caminho da salvação. Assim, com fé plena em Cristo, busquemos percorrer esse caminho luminoso que nos leva ao encontro de Deus, eliminando todas as dúvidas humanas e agindo como comunidade consciente, seguindo nossa vocação e colaborando para auxiliar nossos jovens a descobrirem e seguirem, também eles, a sua vocação. Com alegria, iniciemos esta celebração recebendo Cristo que nos acolhe. Alegremos-nos todos em Deus, nesta festa do Pai São Francisco, hoje os anjos se alegrem conosco, dando glória ao Filho de Deus. Vem, virei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Não por mais, virei ao Senhor toda a vida, cantarei ao Senhor toda a vida, cantarei ao Senhor toda a vida, cantarei ao Senhor toda a vida. Vem, virei ao Senhor toda a vida, cantarei ao Senhor toda a vida, cantarei ao Senhor toda a vida, cantarei ao Senhor todos em Deus. Nesta festa do Pai São Francisco Hoje os anjos se alegram conosco Dando glórias ao Filho de Deus O Senhor reinará para sempre Ó Senhor, o teu Deus reinará Ele ama aquele que sustou E confunde os caminhos dos maus Alegremos-nos todos em Deus Nesta festa do Pai São Francisco Hoje os anjos se alegram conosco Dando glórias ao Filho de Deus Dando glórias ao Filho de Deus Boa noite Boa noite Paz e bem Paz e bem Juntamente com todas as intenções Que cada um, cada uma traz no seu coração Nós queremos rezar hoje de modo especial Pelo sétimo dia de falecimento de José Alves Filho Frequentador assíduo das celebrações das missas desta paróquia Juntamente com esta intenção comunitária Deposite também a sua Com muita fé Com muita confiança em Deus E que São Francisco Possa olhar por cada um de nós E interceder a Deus Junto a Ele Com muita fé Com muita confiança em Deus Iniciemos a nossa Santa Missa Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de Deus nosso Pai O amor de Jesus Cristo Nosso irmão e Salvador A comunhão A força A luz e os dons do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo A cada noite Nós temos um tema Para a gente refletir nesse momento do ato penitencial Eu pediria a gentileza Que vocês se assentassem Para que a gente Possa refletir Sobre Hoje o tema que temos Onde Houver dúvida Que eu leve a fé Então eu pediria que você se sentasse bem Acomodado no banco Descruzem as pernas Encoste bem as suas costas no banco E poderia então Abaixar a cabeça um pouquinho Fechar os seus olhos Nós vamos ter um fundo musical Vai ser tocado Para que a gente possa se concentrar E juntos Fazermos um exame de consciência Em relação A nossa fé Um dos aspectos Tão importantes Na nossa vida Já refletimos Sobre três aspectos Desta oração Da paz E hoje Queremos então Olhar Para a nossa vida De fé Pois Falarmos Que temos fé Quando tudo vai bem É fácil Mas Como vamos perceber A fé Exige de nós Uma atitude E uma postura Concreta Queridos Irmãos Vamos refletir Então nesta noite Este quarto tema Onde houver dúvida Que eu leve a fé Olhe para dentro de si E perceba Que a dúvida A incerteza Nos afasta de Deus E dos planos Que Deus tem para nós Ao contrário Ao contrário A fé Nos lança para a frente Nos encoraja A enfrentar os desafios Maiores de nossa vida A fé É uma luz Que nos conduz Em certa ocasião Os discípulos De Jesus Ao evidenciar-lhes Sua pouca fé Suplicaram Senhor Aumente A nossa fé Também nós Que somos discípulos Do Senhor Não poucas vezes Experimentamos A nossa fé Fraquejar Pode ter acontecido Conosco Que diante Da aprovação Ou da fraqueza Não tenhamos sido Tão fortes O suficiente Como gostaríamos Quantos Que os esmorece No momento Das crises Das dificuldades Às vezes Queridos irmãos Até desconfiamos De Deus Nos impacientamos Com Ele Somos muitas vezes Imediatistas Duvidamos Da sua presença Em nossa vida De seu amor Por nós E afundamos Assim como Pedro Nas águas Turbulentas De nossos Medos E dos nossos Tremores Vamos examinar A nossa consciência E trago Para isso Três aspectos Da nossa fé Para que a gente Posse olhar E se questionar Diante de Deus Como estamos Vivendo E praticando A fé Que professamos A fé No entanto Para que isso Não aconteça Ela precisa ser Alimentada Diariamente Pela oração Pessoal E aqui Cabe-nos Pergunta Será que tenho Me lembrado De rezar Todos os dias Ou sou daquele Daquela Que só lembra De rezar Quando precisa De alguma coisa Como diz o ditado Quando a água Bate no pescoço Será que sou Daqueles Que só sei Pedir a Deus Mas nunca Agradeço A Ele Por tantas Graças E tantos Bens Recebidos Para não Cairmos Queridos irmãos Nesses erros Precisamos Alimentar A nossa fé E para isso Trouxe Três pontos Que todos nós Devemos buscar Para que tenhamos Uma fé Ardente Uma chama Que aquece O nosso coração E que faça De nós Cristãos Autênticos A fé Ela se alimenta Pela palavra Palavra de Deus Tenho Buscado Na palavra De Deus A força E o consolo Para a minha vida Ou acredito Mais no que diz As mídias No que na própria Palavra divina Tem pessoas Que acreditam Mais nos jornais Na internet Do que na palavra De Deus Tem gente Que não sai De casa Antes de ouvir O horóscopo Porém É incapaz De se motivar Pela escuta Ou a leitura Do evangelho Do dia Tem muitos De nós Cristãos Que dizem Ser cristãos Mas buscam Em cartas Nos búzios Nos tarôs A certeza De suas vidas Mas não acredita No que diz Jesus E no seu evangelho Como diz São Paulo A fé É a adesão A palavra do Senhor Pregada Por seus mensageiros E proclamada Pela igreja toda Nesse sentido É fundamental A humilde Abertura E escuta Do evangelho Do Senhor Jesus Em quem Encontramos A plenitude Da revelação A boa nova Da reconciliação Para todas As pessoas A fé Ela também Se alimenta Da participação Na eucaristia Na missa diária Na missa dominical Como um cristão Pode nutrir Sua fé Se não se alimenta Do próprio Cristo Do seu corpo E do seu sangue Como que ele mesmo O próprio Jesus Nos diz Quem come A minha carne E bebe O meu sangue Permanece em mim E eu nele É essencial Para um ramo Permanecer Unido ao tronco Para que não Se seque Mas dê frutos Abundantes Como podemos Amar Como Cristo Se não Estamos Nutridos Dele Para muitos A missa É um peso É um sacrifício A missa Para muito Para muitos Demora demais A fé Ela também É sustentada E é purificada E é purificada Pelo sacramento Da confissão Buscar o sacramento Da reconciliação Já é em si mesmo Um ato de confiança Em Cristo Que fortalece A nossa fé Quando vou me confessar Eu estou acreditando Em Deus Creio que ele Transmitiu o poder De perdoar os pecados Quando disse aos seus apóstolos Aqueles a quem Perdoardes os pecados Ser-lhes Hão perdoados Aqueles a quem Retiverdes Ser-lhes Hão retidos E junto com o perdão De nossos pecados Recebemos a graça Que nos fortalece Em nossa vida Vida cristã Na luta de cada dia Com as dificuldades E os empecilhos Que aparecem Em nossas vidas Assim A graça recebida Fortalece A nossa fé Na mente No coração E na prática Na ação Mas tem muitos Que além de não Buscar a confissão Colocam dúvidas No coração De outros Dizendo Aquelas famosas Frases Para que se confessar Com o padre Se o padre É pecador Como nós Eu me confesso Direto com Deus Eu não tenho Por que me confessar Com isso Vai se criando Uma consciência Lacha Onde tudo É permitido Aonde eu posso Tudo E aí Não sobra Mais espaço Em nossa vida A não ser Para o pecado E consequentemente Nos fechamos A misericórdia E ao amor E ao amor divino E com isso Nós vamos Nos distanciando Do amor De Deus Queridos irmãos Queridas irmãs Somos chamados Nesta novena Em preparação A festa De São Francisco A nos voltarmos Para aquilo Que é essencial Em nossa vida Uma vida De fé Sobretudo Através Das reflexões Propostas Por meio Da oração De São Francisco A oração Da paz A cada noite Nesta igreja Sermos Verdadeiramente Instrumentos Da paz Levando a fé Do Cristo Ressuscitado Aonde há Muitas dúvidas Ainda Sem dúvida É o nosso Compromisso A conversão E levar Outros irmãos Afastados A se voltar Ao amor De Deus Então que Agora Voltando Abrindo nossos olhos Peguendo a nossa cabeça E como um gesto Concreto Não apenas Porque foi pedido Para fazer Mas que aquilo Que foi escrito Nesta folhinha E que vamos notar A árvore Já está ficando verde A oração Está sendo Aumentada A cada noite Que a gente Possa então Depositar Na nossa árvore O nosso propósito De mudança Em relação A nossa fé Enquanto isso Cantemos Senhor O meu coração Vem implorar Teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o Teu coração. Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos Teus pés. Também nos desejamos, o nosso amor te dá, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o Teu povo, que vem implorar Teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o Teu coração. Muitos temos nós de sempre confiar, de erguer a nossa voz e não desesperar. Olhando aquele gesto, que o bom ladrão salvou, não foi também por nós, Teu sangue que jorou. Senhor, eis aqui o Teu povo, que vem implorar Teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o Teu coração. Porém é maior o Teu coração. Após cada invocação, será cantado. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na Vossa misericórdia, tem de piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tem de piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Senhor, que viesse para fazer de nós, o Vosso povo santo, tem de piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, que viesse para fazer de nós o Vosso povo santo, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em amor e misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com muita alegria, louvemos a Deus cantando. Glória, 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 glória. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome, vossos dons, agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai Voz de Deus, cordeiro santo, nossas culpas perdoar Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor Oh, somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino, de Deus Pai, do Esplendor Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz, Deus merece o louvor Deus merece o louvor Deus merece o louvor Oremos Pai Santo Pai Santo, que chamais todos os fiéis à caridade perfeita Inspirais a muitos seguir mais de perto o vosso Filho Daí aos que chamastes a vida religiosa Serem para a igreja e para o mundo Um sinal transparente do vosso reino Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Luz e o sonho, a distração Que nos impede a escuta do Senhor Venha, alegria Concentração Para acolher A palavra Com amor Luz e o sonho A distração Que nos impede a escuta do Senhor Que nos impede a escuta do Senhor Venha, alegria Concentração Para acolher A palavra Com amor Início da profecia de Agil No segundo ano No segundo ano do reinado de Dário No sexto mês No primeiro dia Foi dirigida a palavra do Senhor Mediante o profeta Agil A Zorobabel Filho de Salatiel Governador de Judá E a Josué Filho de Josedeque Sumo sacerdote Isto diz O Senhor dos Exércitos Este povo diz Ainda não chegou o momento De edificar a casa do Senhor A palavra do Senhor Foi assim dirigida Por intermédio do profeta Agil Acaso Acaso Para vós É templo de morares Em casas refestidas De lambriz Enquanto esta casa Está em ruínas Isto diz Agora O Senhor dos Exércitos Considerai Com todo o coração A conjuntura Que estáis passando Tens semeado muito E colhido pouco Tende-vos alimentado E não vos sentis satisfeitos Bebeis E não vos embriagais Estáis vestidos E não vos aqueceis Quem trabalha por salário Guarda-o em saco roto Isto diz O Senhor dos Exércitos Considerai Com todo o coração A difícil conjuntura Que estás passando Mas Subi ao monte Trazei madeira E edificai a casa Ela Me será aceitável Nela Me glorificarei Diz o Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor O Senhor ama seu povo de verdade 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 Cantai ao Senhor Deus um canto novo O Senhor E o Senhor ama seu povo de verdade O Senhor ama seu povo de verdade O Senhor ama seu povo de verdade O Senhor ama o Seu povo de verdade. Com danças, glorifiquem o Seu nome. Toquem harpa e tambor em Sua honra. Porque de fato o Senhor ama o Seu povo. E coroa com vitória os Seus humildes. O Senhor ama o Seu povo de verdade. O Senhor ama o Seu povo de verdade. Exultem os fiéis por Sua glória. E cantando se levantem de Seus leitos. Com louvores do Senhor em Sua boca. Eis a glória para todos os Seus santos. O Senhor ama o Seu povo de verdade. O Senhor ama o Seu povo de verdade. Aleluia! 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 O pobre, Francisco Mildim, entra rico no céu, com hilos celestes, é honrado e honrado, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo. E ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procuravam ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, queridos freis, diáconos, também aqueles que nos acompanham pela rádio em Confidência e também pela web. Estamos então celebrando nesta noite o quarto dia da novena em preparação à festa de São Francisco. E lembrando também que estamos rezando o primeiro dia do trido em preparação para a grande festa da profissão perpétua do Frei Kleber no domingo, às nove horas. E o tema da nossa novena desta noite é sobre a fé. Ouvimos um pouquinho, foi refletido sobre a importância da fé e da gente manter esta fé sempre acesa, alimentada por tudo aquilo que vem de Deus. E disse também no início desta Santa Missa, que ter fé, quando tudo vai bem na nossa vida, é muito fácil. Mas o próprio Jesus no Evangelho, diz que a fé deve ser provada como o ouro é provado no candeeiro. É justamente nos momentos difíceis da nossa vida, que vamos mostrando a fé que nós temos em Deus. Porque a dúvida que antecede a fé nesta oração, ela nos impede de celebrar, de confiar e de andar nos caminhos de Deus. Aquilo que vai ao contrário a fé, nos impede, é tropeço, é empecilho, para que a gente viva e viva de forma autêntica a fé que temos em Deus. Então, por isso, é importante e necessário, a gente se colocar num caminho, mas no caminho do discipulado, como os discípulos de Jesus Cristo. O mestre vai à frente e nós devemos caminhar atrás de Jesus, seguindo os seus passos, sendo conduzido por Ele, pelos seus ensinamentos. E a liturgia nos propõe isso, a falta de fé nos cega, para perceber aquilo que Deus quer de cada um de nós, como discípulos e discípulas dEle. A fé, queridos irmãos, ela não é um sentimento, ela não é apenas aquilo que eu sinto de forma afetiva em relação a Deus. Nenhum ato de confiança afetiva em relação àquilo que sinto a Deus, de sentir-se bem diante de Deus. Ou, às vezes, até nos nossos momentos de oração, quando a gente escuta muitas pessoas dizendo, Frei, parece que eu estou perdendo a minha fé, eu já não sinto mais nada quando rezo. E se a gente for olhar para a história dos santos e de São Francisco, Santa Tereza, que são mestres da espiritualidade, vamos perceber na vida deles, quanto tempo de secura no encontro pessoal que confrontava com Deus. Então, não é apenas sentir-se bem, fui no encontro, não foi bom porque não senti nada. Não é isso a fé, é muito mais, é muito mais exigente. Porque a fé, como sabemos, ela é dom, é dom de Deus. E nós devemos assumi-la numa vida concreta, numa vida de comunidade, numa vida de família, que busca fazer a vontade de Deus. Mas a fé, não sendo apenas, e não é sentimento, mas é uma atitude da nossa inteligência, que movida pela liberdade que nós temos de filhos e filhas amados de Deus. perceber Deus, perceber Deus, que vai se revelando no decorrer da história da humanidade, para cada um de nós. Deus vai nos mostrando, Deus vai se dando a conhecer, e é justamente a fé, afinada nesse Deus, que vai fazendo com que a gente compreenda quem é Deus. A fé, ela é um ato, e posso dizer, é o ato mais nobre do ser humano. Pois, aplica a faculdade mais digna do ser humano, que é a nossa razão, a nossa inteligência. Nós sabemos que sabemos, enquanto os outros animais não sabem que sabem. com o objeto mais elevado e perfeito, junta-se, que é Deus. É a nossa liberdade, é o nosso conhecimento, que nos move para Deus. Por isso, que diz a carta aos hebreus, no capítulo 11, aliás, se quisermos aprofundar a dimensão da fé, vamos ler a carta aos hebreus. Tem vários capítulos, desde o início da carta aos hebreus, vai falando sobre a fé. E lá diz, é impossível agradar a Deus sem fé. Não tem como, nós fazermos, se posso dizer, Deus feliz, se não tivermos fé e confiança nele. Sem fé, diz a carta aos hebreus, é impossível agradar a Deus. E nesse mesmo livro, vai dizer assim, definindo o que é fé. Se temos definições, a própria Sagrada Escritura define para nós o que é fé. E lá está escrito assim, na carta aos hebreus, no capítulo 11. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera. Portanto, é algo que a gente busca. É algo que está sendo construído. Não é algo que está pronto. É algo, é a certeza daquilo que nós almejamos e desejamos buscar. Também, é a demonstração daquilo que ainda não se vê. Por isso que não basta somente a inteligência. É a fé que faz com que a gente dê um passo adiante. A razão, a inteligência, nos leva até um certo momento. Mas a fé nos lança para frente. E por isso digo, que quem tem fé, vai muito mais longe na vida, do que quem não tem fé. Do que um ateu. Quem acredita em Deus. A possibilidade de chegar longe na sua vida, é muito maior. Inclusive, na eternidade. Pois sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, nós somos chamados. Somos esse povo eleito. E devemos cultivar essa nossa fé. Porém, a fé vivida como aquilo que almejamos. E que nem sempre está aos olhos de muitos. A fé vai ser, para muitas pessoas, sinal de contradição. Se a gente for olhar para a nossa própria vida. Para quem busca viver uma fé mais radical, mais profunda. Nós somos provados. E nós temos confronto com pessoas, dentro da nossa própria casa. Que nos questiona. Que nos interroga. Que nos coloca a prova, diante da fé, que estamos buscando em Deus. Quantas dificuldades, para se viver uma fé mais autêntica. O que tanto vai fazer na igreja? Não sai de lá? Parece que quer virar santo. Somos provados, diariamente por isso. As pessoas na rua. Nossos vizinhos, nossos parentes. Quantos que não compreendem. E quem viver a sua fé, de forma coerente. Certamente, vai ser sinal de contradição. Pois seguir Jesus Cristo, é nadar contra a correnteza. Sobretudo, queridos irmãos. Nesta sociedade que a gente está vivendo. Aonde a corrupção parece ser algo tão comum. Mas nós, pessoas de fé. Nós temos que dizer, não. Isso não agrada a Deus. Por isso não devo ser. Não é algo normal. E consequentemente, a gente vai criando, uma certa, um certo confronto. Uma certa indigestão, com as pessoas que não compreendem viver com fé. A fé, vivida e alimentada, nos remete a realizar a vontade de Deus em nós. Aquilo que a gente reza, todos os dias, quando rezamos o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Não a minha vontade. Mas a vontade de Deus em nós. Aqui, se possibilita a experiência do céu. Na terra. Quem faz a vontade de Deus. Quem coloca em prática, aquilo que Deus quer. Vai vivendo, experimentando. Um pouquinho do céu. Aqui ainda, na terra. Por isso, será sinal de contradição. Assim como Jesus disse para Pedro. Você não pensa, as coisas do céu. Você está pensando ainda, como as coisas dos homens. E por isso, é preciso se converter. É preciso mudar de vida. É preciso se voltar para Deus. Viver, um pedaço do céu. É colocar em prática, a vontade de Deus. E é somente, nesta dinâmica de fé. Que vamos compreender o que fez tantos personagens bíblicos que nós conhecemos. Trouxe alguns. E lá na Carta aos Hebreus tem vários. Que vai dizendo motivos de fé que eles deram. E que não foi somente pela boca, pelo culto a Deus. Mas provada pela vida. Por exemplo, o nosso pai da fé, Abraão. Que obedeceu a ordem de Deus de partir para uma terra que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde iria. Somente a confiança em Deus. Depois, Abraão deixa então tudo. A sua terra, a sua comodidade. Para poder fazer a vontade de Deus. Na cabeça de muitos, é loucura. O que o Frei Kleber está fazendo, para tantos jovens, é loucura. Deixar a sua família. Deixar o seu aconchego. E talvez aquilo que as pessoas mais buscam no dia de hoje. Que é o prazer, o ter e o poder. Ele está querendo dizer para nós, domingo. Eu quero viver na minha fraternidade. Em pobreza, em castidade. Sendo obediente a Deus e os meus superiores. Quer dizer, é um sinal de contradição. Num mundo que apela para esses antivalores ao reino dos céus. Abraão também provou a sua fé. Quando coloca a vida do seu filho Isaac. Nas mãos do Senhor. O Senhor pede e ele atende. Sendo o único filho, já numa certa idade. Mas confia em Deus. É uma fé. Que mesmo não compreendendo. Ele dá um passo. E é nesta mesma fé. Que ele então oferece. E se coloca nas mãos de Deus. E todas as promessas. Feitas por Deus. Se realiza. Na pessoa de Abraão. E dos seus descendentes. A fé. E a confiança em Deus. Assim. Tantos nas sagradas escrituras. Como temos também o belo exemplo. De Maria, nossa mãe. Que não mede esforços. E diz com convicção. Mesmo sem compreender. Senhor, como isto vai acontecer. Mas faça-se em mim. Segundo a tua palavra. Se coloca inteiramente. Nas mãos do Senhor. Por ter confiança em Deus. Por ter a fé em Deus. Assim também. O nosso pai seráfico. São Francisco de Assis. Que compõe esta oração. Esta oração que é chamada. A oração da paz. A oração de São Francisco. Alguns estudiosos. Vai dizer que. Essa oração. Não foi ele que escreveu. Outros. Esses aí vão dizer. Que foi atribuída a ele. Outros vão dizer. Que foi São Francisco que escreveu. Mas não importa. Porque. O que importa. É que ele viveu esta oração. E colocou em prática. Na sua vida. Se ele não falou. Se ele não rezou esta oração. Ele viveu esta oração. E por isso. Ela é. Mais do que um modelo. Ela é um projeto de vida. Para todos nós. Nós. Freis. Franciscanos. Capuchinhos. E para vocês. Comunidade. De uma paróquia franciscana. Colocar em prática. Aquilo que Francisco. Compreendeu. Viveu. Assimilou. E colocou em prática. A experiência do ressuscitado. A experiência do evangelho. Na vida. E a experiência da eucaristia. Esses. Três grandes tripé. Esses. Três grandes tripés. Na vida de Francisco. Que fez a grande diferença. Para ele poder servir a Deus. Que nós hoje. Também somos chamados. A fazer o mesmo. Que nós. Como ele. Possamos dar a nossa contribuição. E que esta novena. Nos ajude. A tomar consciência. Da nossa missão. E ir colocando em prática. Aquilo que nós vamos ouvindo de Deus. E hoje. Que possamos deixar de lado a dúvida. Para que a nossa fé. Possa prevalecer. O nosso testemunho. Ser um sinal. Não só para nós. Mas para aqueles que nos veem. Não para nos mostrarmos. Mas para dizer. Eu creio. Eu acredito. Eu confio em Deus. Que todos nós. Possamos. Abençoados. E protegidos por São Francisco. Fazermos. A nossa caminhada. Louvado seja. O nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda sentados. Hoje nós temos um testemunho. De uma família. Que vai dar. Para nós. E creio que esse testemunho. Vai falar muito para nós. Queria convidar a família. Que vai dizer. Da experiência de fé. Vivenciada. Em família. Então é com vocês. Boa noite. Paz e bem. Boa noite. Paz e bem. Nós fomos convidados. A contar um pouquinho da nossa história. E toda vez que eu conto a nossa história. Eu falo que a gente tem que viver o que a gente fala. Com 13 anos. Eu fiz meu primeiro retiro. O retiro do clubinho Paz e bem. Na época eu nem entendia muito o que era. Fui porque meus amigos participavam. E lá eu conheci a espiritualidade franciscana. Eu fiquei três dias escutando sobre Francisco. E eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu queria transformar o mundo. Mas eu precisava primeiro transformar a minha casa. Naquela época o Renato. Estava na época de rebeldia. Não vinha muito na missa. Não concordava muito com as coisas. Minha mãe era ministra. Mas já não exercia mais. E meu pai ia na missa quando a minha mãe queria ir. E eu sempre vinha na igreja sozinha. A igreja tem tantos compromissos. E eu vinha sozinha. E a minha amiga que me convidou para fazer esse retiro. Sempre estava com a família. E aquilo me doía muito. Porque eu sempre estava sozinha. Então eu decidi mudar a história da minha casa. A partir da minha fé. Eu trouxe meu irmão. Que tinha uma viagem marcada. Mas eu insisti tanto. A nossa casa insistiu tanto para ele fazer aquele retiro. Ele precisava. E ele foi. Fez o retiro do Jofag. Foi um pouco difícil para ele engrenar. Porque a namorada não participava. Mas ela fez o retiro. E eles começaram a participar. Mas ainda tinha meu pai e minha mãe. Então a gente. Era mais sorte. A nossa fé. Porque era eu e meu irmão. Para trazer os nossos pais. Minha mãe recebeu a ficha do retiro do grupo de mulheres. Na primeira vez ela devolveu. Não queria fazer. Mas na segunda vez ela aceitou. E até hoje ela fala que ela aceitou por uma fala minha. Porque eu falava que era muito triste vir na igreja sozinha. Em tudo da igreja eu estava sozinha. Então ela foi. Ela não foi pela fé dela. Ela foi pela minha fé. Mas ainda faltava meu pai. Mesmo calado. De não falar muito. Sobre o que sente. Muitas vezes devolveu as fichas do retiro dos homens. Um dia ele decidiu fazer. Por insistência de todo mundo. Porque muitas vezes a gente acha que a gente já conhece Deus. Que a gente não precisa mais conhecer. E ele foi. E fez o retiro. Nós, hoje, estamos aqui. É difícil quem não nos conheça dentro da paróquia. Porque a gente está sempre junto. A gente leva Deus junto. A gente leva a espiritualidade franciscana nos nossos corações e na nossa vivência. E entre tantos subgrupos que o Jofac nos apresenta. Hoje em dia nós temos a animação, a comunicação, a ação e a espiritualidade. Eu e Renato decidimos ser coordenadores juntos da espiritualidade. Porque a gente se apaixonou pela espiritualidade franciscana. E a gente leva isso. Então, eu falo, por mais pequena que seja a sua fé, como o Frei Silvio falou. Por mais pequeno que você seja. Eu, com 13 anos, decidi mudar a história da minha família. E, desde então, eu passei pelo CPB, pelo GANG. E, hoje, eu estou no Jofac. E eu nunca deixei a minha fé morrer. Porque eu sabia que eu tinha que levar isso para outras pessoas. Para pessoas que não conheciam a fé e a espiritualidade franciscana. Boa noite, paz e bem. Eu, na verdade, eu fui o último da fila. E aceitei o convite com vergonha de falar mais uma vez não. E fui fazer o encontro. E, depois de fazer esse encontro, eu senti a minha necessidade de aumentar a minha fé. Por isso que eu estou aqui até hoje. Boa noite, paz e bem. Eu acho que a Cláudia já resumiu bastante da nossa história aqui na igreja. Mas, a única mensagem que sempre ficou, depois que tudo isso aconteceu na nossa casa. Não que depois que a gente veio para a igreja, que a gente começou a seguir os caminhos. As coisas ficaram mais fáceis. Nós tivemos dias difíceis. Como todos, talvez até mais do que uma pessoa que não está na igreja. Mas, a diferença é que, dentro da nossa casa, existia o amor e existia a união. Então, somos humanos e, muitas vezes, nós fraquejamos mesmo. A nossa fé parece que é fraca, parece que não temos fé. E, nisso, dentro da nossa casa, tinha um e tinha o outro para reerguer. Então, a mensagem que fica é que, unidos, nós somos mais juntos. Nós somos mais fortes. E, com isso tudo que aconteceu, a única lição que ficou, é que Deus hoje está presente nas nossas vidas todos os dias. Não importa se o dia seja bom, se o dia seja ruim, mas Ele está lá conosco e no amor da nossa família. Que Deus abençoe esta família, este testemunho, de fato, é muito bonito e importante para nós. Vamos ficar em pé e vamos apresentar a Deus nossos pedidos, as nossas preces. Vamos passar diretamente para as preces, colocando nas mãos do Senhor, com muita fé, com muita confiança, os nossos pedidos, as nossas preces. E, após cada invocação, será cantado... Ó Jesus, palavra viva e a luz para nossa vida, dai a cada pessoa de nossa comunidade a graça de ouvir o seu chamado e o dom de seguir sua vocação, cantemos. Senhor, que a tua igreja santa e pecadora se torne justa e libertadora, que seu nome, Jesus, se torne cada vez mais nossa luz e nossa paz. Cantemos. Senhor, nos pedimos nesta noite, escutai a nossa prece. Ó Jesus, a exemplo de São Francisco, Fazei que, onde houver dúvidas, fazei que, onde houver dúvidas, possamos levar cada vez mais a fé, fonte de purificação e cura. Cantemos. Senhor, que a fé em Ti, que a fé em Ti nos motive cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais aprendemos e crescemos em Teus ensinamentos e que, através da força da oração, cantemos. Senhor, nos pedimos nesta noite, escutai a nossa prece. Escutai, Senhor Deus de bondade, todos estes pedidos que vô-lo pedimos e também aqueles que estão no silêncio do nosso coração. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? Mostra-me os teus caminhos Senhor, o que queres de mim? Eu quero tua mão se abrindo Teu rosto sorrindo, pedindo perdão Eu quero tua vida sorrindo E nunca exigindo amor, gratidão Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? Mostra-me os teus caminhos Senhor, o que queres de mim? Orai, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Esta nossa oferta Seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Pai Santo Acolhei com bondade as nossas oferendas E concedei a comunhão fraterna E a liberdade de espírito A todos os que seguindo com alegria O caminho estreito Procuram imitar o vosso Filho Que vive e reina para sempre Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação É justo e nos faz todos ser mais santos Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro De dia e de noite Agradecendo com Cristo Vosso Filho e nosso irmão É Ele o sacerdote verdadeiro Que sempre se oferece por nós todos Mandando que se faça a mesma coisa Que se fez naquela ceia derradeira Por isso, aqui estamos Bem unidos Louvando e agradecendo com alegria Juntando nossa voz A voz dos anjos A voz dos santos todos Para cantar Santo, Santo é o Senhor Santo, proclama as suas criaturas Osana, Osana, Osana As alturas Osana, cantemos Osana, loutemos Confine a tenura Bendito que vem Em nome do Criador Bendito é o que traz a paz Em plenitude de amor Osana Osana Senhor Vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo Falando conosco por Ele Mandai o vosso Espírito Santo Afim de que as nossas ofertas se mudem No corpo e no sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Mandai o vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue Ceando com os seus apóstolos Jesus tendo pão em suas mãos Olhou para o céu Deu graças Partiu o pão E entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória De mim Tudo isto É mistério da fé Toda vez Que se come Deste pão Toda vez Que se bebe Deste vinho Se recorda A paixão De Jesus Cristo E se fica Esperando Sua volta Recordamos Ó Pai Neste momento A paixão De Jesus Nosso Senhor Sua ressurreição E ascensão Nós queremos A vós oferecer Este pão Que alimenta E que dá vida Este vinho Que nos salva E dá coragem Receberem Receberem Ó Senhor A nossa oferta E quando Recebermos Pão e o vinho O corpo e o sangue Dele oferecidos O Espírito Nos una Num só corpo Para sermos Um só povo Em seu amor O Espírito Nos una Num só corpo Protegei Vossa igreja Que caminha Nas estradas Do mundo Rumo ao céu Cada dia Renovando A esperança De chegar Junto a vós Na vossa Paz Caminhamos Na estrada De Jesus Dá-lhe Santo Padre O Papa Francisco Ser bem firme Na fé E na caridade E a João Que é Bispo Desta igreja Muita luz Para guiar O seu rebanho Caminhamos Na estrada De Jesus Esperamos Entrar Na vida Eterna Com a Virgem Mãe de Deus E da igreja Os apóstolos E todos os santos Que na vida Souberam Amar Cristo E seus irmãos Esperamos Esperamos Entrar Na vida Eterna A todos Que chamastes Para outra vida Na vossa amizade E as marcadas Como o sinal Da fé Abrindo Vossos braços A colieios Que vivam Para sempre Bem felizes No reino Que para todos Preparastes A todos Deus Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Cristo é nosso Amém Cristo é nosso Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Evangelho Com fé e confiança em Deus Rezemos juntos Pai Nosso Que estás Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tenha ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dai-nos hoje Sempre a vossa paz E ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo O Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz do Senhor Jesus Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Corteiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade Corteiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade Corteiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a vossa paz Dá-nos a paz Felizes somos nós Que somos convidados A participar deste banquete Felizes somos nós Que alimentamos a nossa fé Na Eucaristia Porque Ele, Jesus É o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva Amém 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 Quero honrar e venerar Antes de tudo O Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor E colocá-los em lugares preciosos E declarar o meu amor com alegria A comunhão com Cristo é conhecer o amor Assim viveu Francisco que aprendeu a amar A comunhão com Cristo é conhecer o amor Assim viveu Francisco que aprendeu a amar Veja que pobre o Santo Cássio que comporta O Senhor que fez o céu e fez a terra E como é rico todo pobre e comunga O Santo Pão que vem de Deus viver com os homens A comunhão com Cristo é conhecer o amor Assim viveu Francisco que aprendeu a amar A comunhão com Cristo é conhecer o amor Assim viveu Francisco que aprendeu a amar A caridade de Francisco era tão grande Que queria se doar, salvar a todos A Eucaristia era tão grande A comunhão com Cristo que aprendeu a amar A comunhão com Cristo é conhecer o amor A comunhão com Cristo é conhecer o amor A comunhão com Cristo é conhecer o amor Assim viveu Francisco que aprendeu a amar A comunhão com Senhor Oh, meu Senhor Neste momento Tão sublime Ficará neste meu próprio santuário Habitará com sua glória o meu corpo E salvará aquele irmão que está ao meu lado A comunhão com Cristo é conhecer o amor Assim viveu Francisco que aprendeu a amar A comunhão com Cristo é conhecer o amor Assim viveu Francisco que aprendeu a amar Quero prezar muito bem os sacerdotes Que ministram este santo sacramento Pois eu não vejo outra coisa neste mundo Que mostre a mim fisicamente o meu Senhor A comunhão com Cristo é conhecer o amor Assim viveu Francisco que aprendeu a amar A comunhão com Cristo é conhecer o amor Assim viveu Francisco que aprendeu a amar Quero honrar e venerar antes de tudo O Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor E colocá-los em lugares preciosos E declarar o meu amor com alegria A comunhão com Cristo é conhecer o amor Assim viveu Francisco que aprendeu a amar A comunhão com Cristo é conhecer o amor Assim viveu Francisco que aprendeu a amar Oremos Fortalecei ó Deus os vossos servos e servas Com o pão e o vinho espirituais Para que sempre fiéis a vocação evangélica Sejam por toda parte Imagem viva do vosso filho Que vive reina para sempre Amém Podem se assentar por favor Nós vamos receber Então a quarta parte da nossa oração Desta noite As frases da oração pela paz Resumem a vida de São Francisco de Assis E seus ensinamentos Sempre no caminho da simplicidade e do amor Durante os nove dias desta novena Estaremos construindo parte a parte Esta prece que mesmo publicada há tanto tempo Parece feita para o nosso mundo hoje Pois precisamos de muita paz Acompanhemos a frase deste quarto dia da novena Onde houver dúvida Que eu leve a fé Senhor Faz em mim instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver distória que eu leve a união Onde houver dúvidas que eu leve a fé Bem pessoal, então os avisos Lembramos que amanhã é o nosso quinto dia Da nossa novena Então o tema Onde houver erro que eu leve a verdade O presidente da celebração de amanhã É o Frei Clemente Que vocês certamente ainda não conhecem Na verdade Tá certo Então amanhã, volte então Lembra do quinto degrau da escada Que nós estamos subindo Então volte amanhã Para subir esse quinto degrau E assim nós podemos E cada vez Crescendo em nossa vida de fé E nos tornando Quem sabe como esta árvore Vocês percebem que ela tem Folhas verdes Ela vai se enverdecendo Nós também muitas vezes nos encontramos E nós estamos secos E podemos ir transformando E podemos ir transformando essa realidade Transforme também a sua vida Aproveite esses momentos de graça Que estamos vivendo Para se tornar uma pessoa melhor Acompanhando cada noite Acompanhando cada noite Da nossa novena Lembramos também que domingo Na missa das nove e meia da manhã Teremos a profissão perpétua Do Frei Kleber Quem acompanhou no início O vídeo que ele fez Falando um pouquinho Da sua vida de fé E da sua vocação Vamos celebrar isso com ele No próximo domingo Virá um ônibus de São Lourenço do Oeste Que é dos seus familiares Virão Virão também o pessoal de Céu Azul Que vem e acompanha o Frei Silvio Que trabalha naquela comunidade Virá também o pessoal de Ponta Grossa Onde ele trabalhou por três anos Então venha participar domingo Às nove e meia da manhã E à noite teremos então O segundo dia Ou melhor O primeiro dia do tríduo Da nossa novena O tríduo final Da nossa novena Para preparar então A festa de São Francisco de Assis Que vai acontecer então No dia quatro Às nove e meia Com a missa solene de São Francisco E logo em seguida O almoço festivo Que nós ficaríamos muito felizes Se vocês viessem Celebrar conosco Esses dois momentos Às nove e meia Santa missa E depois participar Do almoço festivo Que você possa então Adquirir o seu bilhete O pessoal está lá no fundo Vão vender o bilhete do almoço Adquira E venha participar Conosco Deste momento Tão importante De nossa comunidade Que Deus abençoe Todos nós E todos possamos então Ir crescendo a cada dia mais Em nossa vida de fé Acompanhando a nossa novena Em preparação A festa de São Francisco de Assis Devolvo a palavra O Frei Marcos Que vai agora Nos dar a benção final Da Santa Missa Lembrando também Que no dia quatro Teremos a benção Dos animais E o pessoal da liturgia Que organizaram Essa novena Eles estão pedindo Que nós Tragamos Nesse dia Ração Para os animais Tem animais Um lugar aqui Que acolhe os animais Que estão nas ruas Que estão abandonados E as vezes precisam De ração Então no dia da benção Faça um gesto concreto Trazendo um quilo Sei lá Alguma quantidade De ração Para os animais Tá bom? Só lembrando também Que amanhã Às vinte e três horas Teremos o encontro Com a juventude Então por favor Avise e convide os filhos Para vir participar Do encontro conosco Todos os missionários Juntamente com a juventude Peço aos freios Sacerdotes Vamos impor as mãos Sobre o povo Para poder abençoar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Senhor Vos abençoe E vos guarde Amém Mostre a sua face E se compadeça de vós Amém Volva para vós O seu olhar E vos dê a sua paz Amém Pela intercessão De São Francisco Desça sobre vós Sobre a vossa família A benção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Que a alegria do Senhor Seja vossa força E de paz O Senhor vos acompanhe Graças a Deus Paz e bem Paz e bem Pedimos por gentileza Que o proprietário Do Fiesta Preto Com placa de Moreira Salles Tire com urgência O seu carro Do estacionamento Pois está bloqueando Fiesta Preto Com placa de Moreira Salles Com placa de Moreira Salles O instrumento e tua paz e do teu infinito amor, onde houverá de rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houverá de escórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração, que duvida do bem, do amor e do céu. Quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé. Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houverá de escórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde houverá de escórdia, que eu leve a verdade, fruto de tua luz. Onde encontrar desespero, que eu leve a esperança.